Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Aquele Ote. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Ote, jogi agora, aqueleote.com.br Ote, jogi agora, jogi agora. Ote, jogi agora. E... Ote, joga agora, joga agora. Ote, joga agora. Ote, joga agora. Oi, ote. Ote, joga. Caralho, pega isso e põe o GMW, galerinha. Oi, morreu. Opa, fodeu aí. Zec, vou matar aí e tu sai, tá? Vou matar aí e tu sai e a cheta dele. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Hum, é a reta da debuff. É. Não fica na reta, não fica na reta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É assim, hein? Mata, dá pra matar. Fica correndo aí. Bom, se vocês quiserem sair, sai. Não pode ficar em mim. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau.